Buscou-me com ternura Jesus, o bom pastor Achou-me na miséria Salvou-me com amor Nos céus, os anjos em canção Mostraram sua aprovação Ó, que amor glorioso Preço tão grandioso Que Jesus por mim na cruz pagou Graça sem igual me rescatou Ferido, abandonado Jesus me socorreu E segredou-me a gente De agora em diante és meu Tão meiga voz jamais ouvi Prazer maior jamais senti Ó, que amor glorioso Preço tão grandioso Que Jesus por mim na cruz pagou Graça sem igual me rescatou Enquanto as horas passam Eu vivo em doce paz E aguardo meu bom mestre Que tão feliz me faz A mim Jesus virá buscar Então com ele irei morar Ó, que amor glorioso Oh, que amor glorioso Preço tão grandioso Que Jesus por mim na cruz pagou Graça sem igual me rescatou Eu vivo em doce paz Eu vivo em doce Que Deus teus